Música Fala galera linda do meu coração Para quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixe insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui, gente, sorrisão no rosto. Porque faz muito tempo que eu não faço a minha dancinha linda e maravilhosa de uma trollagem, 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 trollagem. Eu já estou aqui, eu tô até de tênis dentro da minha própria casa. Por quê? Estou saindo de casa rumo à mansão Debbie. Hoje eu vou dormir lá e eu sei que amanhã vai todo mundo para lá. Vai estar Maria, vai estar Camila, vai estar Tite, vai estar Henrique, vai estar João, vai estar o Feu, Carlinhos, todo mundo. E eu simplesmente não vou perder essa oportunidade de ter todo mundo lá e não fazer uma trollagem, não é mesmo? Yeah, 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 yeah. Eu amo trollagem, eu amo trollagem, vocês amam trollagem, eu amo trollagem, vocês amam trollagem, eu amo trollagem, vocês amam, eu amo. E é o seguinte, como vai acontecer a trollagem de hoje? Eita! Oxi, gente, olha. Deixa eu me acalmar aqui, já vou voltar com vocês aqui. Enfim, não sei o que rolou, mas eu já aproveitei este tempo para o meu coração voltar às batidas normais para pegar o objeto da minha trollagem de hoje, que nada mais é, eu comprei uma aranha de controle remoto. Sim, eu fiz isso. Ela tem até pelinho, tá? Vou abrir aqui. Olha isso. Ela é muito real. Pena que tem esse negócio vermelho que eu queria tirar, né? Porque ela fica meio falsa por causa do negócio, mas ela tem até pelinho muito real. E ela simplesmente anda por vocês. Ó, eu vou soltar ela aqui para vocês verem. Que tudo! Ai, aranha, eu te amo! Não, não bate, filha. Mas enfim, que o que vai acontecer é que eu simplesmente vou levar esta aranha linda, maravilhosa e também assustadora para assustar todo mundo da mansão. Então, neste momento, estou saindo de casa. Eu vou dormir lá, como eu falei para vocês. E amanhã de manhã, eu acordo, já coloco a câmera para tentar trollar o máximo possível de trouxas da mansão Debbie. Fechou? Então, antes de tudo, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. E até amanhã! Que tal isso eu testando a aranha? Ai, gente, dá muito medo. Olha isso. Andando pelo meio do mato? Galera, bom dia! Já estou aqui num novo dia com ela. A atriz principal deste vídeo. Ai, que medo. Eu achei que tinha alguém aí. A atriz principal deste vídeo. E agora eu vou começar a assustar a galera. Está todo mundo. Um está gravando na sala, o outro está gravando lá atrás. E aí, aos poucos, eu vou colocando a câmera e... Gente, eu vou começar com... Se eu não me engano, a Camila e o Henrique estão lá atrás. Então, eu vou entrar pelo outro lado. Gente, que sol, né? E vou ligar ela. Mano, eu não vou conseguir fazer isso. Caralho, o que é isso? Você está assustou de verdade? Mano, eu entrei quase embaixo do sofá para colocar ela. Vocês não me viram, velho. Os dois concentrados no celular. Olha que sacanagem. Ela só anda em estírculo. Eu estou muito chateada. E foi maravilhoso que ela entrou bem embaixo do sofá, né? Ela saiu por aí, velho. Ela começou a sair. Então, eu só vi as patinhas e falei... E ela continua que nem uma doida ali. Muito bom. É barato, é barato. Deixa eu pegar. Ai, ela treme. Ai, ela treme, velho. Eu dava agonia. Ela é cheia de pelinho. Ai, que agonia. Ela treme, ela treme, ela treme. Nossa, velho. Muito legal, né? Agora vocês vão me ajudar, que eu quero trollar todo mundo da casa. Mas tem um detalhe. Que todo mundo fica lá naquela sala. E lá naquela sala é tapete. Não vai andar no tapete. Mas o Turi está lá na sala normal, Gal. Tá aqui? Tá. Ai, então eu vou te dar. Eu acho que tá. Então me ajudem, me ajudem. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Tá, tá, tá. Blá, 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 blá. Aqui, deixa eu te falar. É... Eita, prima! Mãe! 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 Gente, essa mãe é tudo! Ela sempre se mete embaixo do sofá, ela é maravilhosa, ela é tudo. Eu vou sempre ficar quieta, senão eu vou dar spoiler para as outras pessoas. Agora acho que eu vou dar um tempo, porque senão a galera vai desconfiar, porque a gente gritou muito o Turi seu correndo. Nossa, o Turi gritou demais, demais, demais. Mãe! 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 Ai, que de mal! Ou ele pegou até o tênis depois. Gostou no coração. É muito, muito, muito. A gente tá muito alta. A galera tava na sala, então eu vou dar um tempo e depois eu volto. Não, né? Vai ficar muito em cima. Eu amo trollagem! Eu amo trollagem! Vocês amam trollagem! Eu amo trollagem! Vocês amam trollagem! Vocês amam? Eu amo! Gente, é o seguinte, já passou um tempo, a Maria e o Fê estão lá na cama elástica. Olha o barulho. É. Só dá para ouvir. Tô, 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 tô. Duas da manhã, essa noite, o Henrique, o Henrique Turi e a Maria pulando. Na cama elástica? Doidinhos. Ok. Eu acho que você grava daqui para mim. Grava. Eu vou atrás das crianças. É, isso. Para eles não respeitarem. Eu vou lá pela garagem, bem por baixo e ligo ela. Fechou? Você vai colocar dentro da cama elástica ou embaixo? Dentro. Dentro. Meu Deus do céu. Vai. Eles estão ali, ó. A Carol tá ali. E tem um tempo. Eu não sei. 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 Ela ficou aqui nela assim, ó, e eu só olhando debaixo e falando, não, não é possível que ela vai sentar na minha aranha. O tambo que ela levou ali. Caraca, tá duro. Eu tô me tremendo. Ai, mano. Eu só fiz assim, aí eu fiz, eu olhei, eu só vi a mão da Camila, né? Eu só vi as patinhas. Eu vi as patinhas e falei, ó, lascou. Falei, gente, o que que aconteceu? A Maria ficou, tipo, normal, e eu só embaixo de vocês vendo a aranha bater nela e voltar. E aí assim, ó, batia e voltava. E quando eles deram um pulo, a Maria caiu com tudo ali daquele lado, velho. Gente do céu. Não! É minha areia de estimação. Você gostou dela? Não. Acha um nome pra ela. Brunilda. Brunilda. Brunilda, velho. Brunilda, seu novo nome, Brunilda. Agora eu acho que eu vou lá assustar o João, que o João está dormindo. Gente, seguinte, agora estamos aqui atrás. Eu e Felipe, legal, que assim, eu me gravando eu corto tua cabeça, né? Ela tem que fazer assim, ó. Bacana. A gente vai assustar o Carlinhos. O Carlinhos é a pessoa mais assustada da mansão Debbie, sem dúvida nenhuma. Total, total. E aí, o que que eu pensei? Você me ajuda a gravar. Show. Fica com a câmera, tipo, aqui na sua barriga, sabe? Meio escondida. Meio escondida. E eu vou lá conversar com ele e eu vou soltar meio no pé dele. Show. Tá, pode achar. Fechou? E como ele tá de fone, maravilhoso, porque aí ele não vai nem escutar o barulhinho dela, ele vai só se assustar com ela encostando no pezinho dele. Ela dá uma sangue, gente. Bora, 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 bora. Tá bom, blá, 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 blá. Gente, eu falei que eu ia trollar o João dormindo, porém, cheguei aqui no quarto, ele acordou. Dormiu 14 horas, que já são 2 horas da tarde, e agora que eu preciso dele dormindo ele acordou. Ele tá o quê, ó? Eu tô tomando banho, então eu vou fazer o quê? Esperar, não é mesmo? Esperar, porque senão eu não vou conseguir postar pra vocês o quê? Eu mando banho, ele vai tá... Eu vou esperar ele botar uma roupa, basicamente falando. E aí eu vou colocar a câmera em algum cantinho por aqui e já vou soltar a minha aranhinha maravilhosa. Dois mil anos depois. Gente, ele terminou o banho, eu vou ligar ela e vou deixar ela ali no cantinho pra gravar essa cena aqui de quando ele sai. E eu ainda perguntei do barulho antes, não sei se eu falei, que barulho é? Ai, caraca. Barulho estranho, vida do céu. Ela é tão bonitinha, a nossa filha. Amor? Amor? Que coisa mais feia, né? Eu não gosto, né? Mas ele tem muito medo. Ele tem medo de aranhinha. Eu não sabia como. Eu queria te trolar quando você tava dormindo, vida. Mas aí você acordou bem na hora. Mas se eu tivesse dormindo, eu acho que era bom nem ligar. Só deixar ela, né? Só deixar assim, ó. É verdade. Só que ela... Olha, eu tô chateada porque ela fica girando. Ó, pensa você. Aqui dormindo, agora olha pra baixo aqui, ó. Moleque, eu acho que eu... Você caga nas caras. Cago, hein? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final comenta a hashtag aranha que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Muito vocês. Tchau.